É, o campeonato tá sendo bom o nosso e acertar mais esse espaço, jogar mais um dos pontos, que os caras não jogam a bola, aí tá difícil, aí fica reclamando, falando na nossa orelha. Ali ó, o nosso meia tá segurando, aí nossos pontos ficam lá se matando. Aí os caras não jogam, aí é gol dos caras. E o nosso goleiro não segura uma também pra ajudar? Mas vai, vai, vai dar tudo.